Oi, meu nome é Laíndra, eu sou do Jundiaí, interior de São Paulo, eu estou fazendo estratégia de marketing com a Universidade de Laverne. Foi uma das melhores experiências da minha vida, tanto internacional quanto para a carreira, pessoalmente, foi incrível. Se tem uma coisa que eu indico, com certeza, esse curso e tudo o que eles prometem, eles cumprem. A experiência de estar vivendo em um país diferente já te traz muitas memórias, muito conhecimento, mas viver numa sala com diferente cultura, aprendendo um curso, uma linguagem que você já queria, acho que acarreta muito mais pessoalmente do que profissionalmente. Então, eu tenho as melhores avaliações do curso, de tudo o que eles proporcionam e sou muito grata pela oportunidade de estar aqui, por ter conhecido tanta gente de outros países, por ter conhecido tanto sobre outros países, como essas pessoas vivem. Acaba que, quando nós vivemos no nosso país, na nossa bolha, a gente acaba não conseguindo enxergar a realidade dos outros. E foi uma imersão cultural muito grande e eu só tenho agradecimento. Eu acho que a oportunidade de estar estudando aqui e estar aprendendo uma nova língua vai me abrir inúmeras oportunidades, tanto em questão de emprego, de qualidade de vida. Eu acho que, olhando no futuro, isso vai ser incrível para a minha experiência. Pensando até tanto nos empregadores, outras empresas me notando, eu ganhando mais visibilidade no mercado de trabalho, tanto quanto para mim mesmo pessoalmente, como conseguir agregar no meu time, como conseguir agregar na empresa que eu quero trabalhar, ou no meu próprio negócio. Eu acho que, olhando para a minha experiência,